O cara que vem da periferia, ele passa, ele gasta, em média, quatro horas em transporte público por dia. Imagina a tua vida com quatro horas a menos. É isso. E não são quatro horas a menos de uma maneira confortável. Dentro de um ônibus da periferia até o lugar do seu trabalho, oito seres humanos por metro quadrado dentro do ônibus. Apertado, prensado, homem, mulher, tudo ali junto, amassado dentro do ônibus. Então assim, quando eu chegava às oito horas da manhã para trabalhar, logo eu saía de casa umas quinze para as seis, logo eu acordava umas cinco, e eu voltava que horas para casa? Se eu voltasse para casa às sete, oito horas da noite, era trânsito infernal, levava três horas e meia. Então eu tinha que sair do trabalho, tipo, nove, meia, dez horas para pegar menos trânsito. Então eu chegava em casa às onze horas, onze e pouco, ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, acordava às cinco. Então o cara que mora na periferia, ele dorme menos, ele come mal. Imagina, dorme menos, come mal, gasta mais energia, cansado para caramba, porque quatro horas dentro do ônibus é muito cansado. E quando eu chegava lá no trabalho, às oito horas da manhã, eu encontrava o Antônio. O Antônio era o meu colega, do mesmo cargo que eu, só que ele levava quinze minutos da casa dele até lá. Então ele chegava lá cheirosinho, descansadinho, e a gente chegava ali e eu competia com o Antônio. Então eu acho, sim, que o cara que vem da periferia, ele tem que matar uns quarenta gigantes antes de matar o leão diário por dia. Sabe aquela coisa, tem que matar um leão por dia? Pois é, o cara que vem da periferia, ele teve que matar uns quarenta gigantes antes de matar aquele leão por dia. Porque, eu vou te falar, cinco horas da manhã, o negócio desperta, você acorda, você se arrasta, você vai para a fila do ônibus, pega o ônibus, vai pendurado na porta, vai lá dentro, toda amassada. Para aí você começar o trabalho, o cara tem que ser muito determinado para começar o dia dele. A primeira coisa que a gente tem que entender é o mundo é injusto, ponto. Ele é, sempre foi e sempre vai ser. Eu tenho duas opções, ficar me lamentando que é injusto ou resolver o meu problema. E aí, assim, eu posso fazer. eu acredito que eu possa resolver o meu problema. Justo ou não injusto, eu posso trabalhar para resolver o meu problema. Eu era um cara ambicioso, aquela empresa apresentou um plano de carreira, eu falei, eu quero chegar, eu quero ganhar mais, eu quero acontecer. Não me interessa se é justo, não me interessa se é injusto. Agora, Flávio, você é alheio às injustiças? Não, eu não sou alheio. O que a gente pode, se a gente vota, se a gente pode conscientizar as pessoas? Mas isso é coisa que leva 50 anos, 100 anos. Agora, a minha vida eu quero resolver agora.